Salve galera do Clássico Bullet na área com mais vídeo aqui para o canal de Last Day, galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje vou trazer para vocês aqui uma dica bem legal e interessante para você concluir aqui as missões do Odyssey, na live de ontem a gente viu que realmente tem um padrão aqui para as bombas caírem, tá? E lá no grupo do WhatsApp a galera mandou umas imagens lá, o Fagundes, o Everton mandou uma imagem para mim aqui, para as outras galera que também está comentando lá e eu vou mostrar para vocês aqui o padrãozão para a gente poder estar completando aqui, beleza? Antes vou colocar um print aí para vocês poderem ver aonde que vai cair cada bomba, tá? Tem um padrãozinho aí, primeira, segunda, terceira e quarta bomba, outra dica também muito importante, caso você tiver galera, utiliza essas botas de borracha aqui, tá? Aquele, aquela roupa de guiri, né? Que vem do pântano, ela vai te ajudar a locomover muito mais rápido aqui, tá vendo? Vamos colocar uma aqui agora da SWAT para vocês verem, ela vai reduzir em 21%, o personagem vai ficar muito lento aqui andando para lá e para cá, caso você tiver isso aqui vai te ajudar bastante, beleza? Dado o recado, agora vamos clicar aqui e selecionar esta opção, vou mostrar para vocês aqui, ó, a primeira bomba vai cair aqui, certo? Primeira bomba vai cair aqui, a segunda bomba vai cair aqui em cima, certo? E a terceira aqui, ó, vou juntar, como eles já estão próximos aqui, eu vou juntar eles aqui, ó, terceira, certo? Caiu ali, ok? Agora a bomba vai vir para cá, ó, quatro, ó, veio aqui, perfeito, a sexta, a cinco bomba vai cair lá em cima, a sexta, aqui, ó, a sexta vai cair para cá, ó, vamos atrair eles para cá, ó, perfeita? Desce para cá agora, galera, desce para cá que vai cair as bombas aqui, ó, sétima aqui, ok? Aqui, agora resetou, vai vir a primeira para cá, ó, vai se atrair eles para cá, ó, perfeito? Vamos voltar para cá agora, vamos deixar eles todo mundo juntinho, bonitinho, e resetou as posições, aqui caiu a quinta bomba, certo? A sexta vai cair ali em cima, opa, errei, terceira bomba aqui, quarta lá em cima, certo? Vai juntando todos esses zumbis aqui, ó, não deixa eles te acertar não, senão a pancada vai ser, aí, ó, perfeito, juntamos todo mundo aqui, a quinta, sexta aqui, ó, será que dá tempo? Não, não deu tempo, vai cair lá embaixo, lá, deixa eu só usar essa aqui para matar esses pequenininhos, caraca, ele recuperou a vida, mano, vocês viram? Vamos resetar aqui a posição deles para a gente ver onde está, ó, primeira bomba caiu aqui, certo? Segunda vai cair lá em cima, terceira ali, ó, certo? Vamos já posicionar eles aqui, ó, que vai cair a quarta aqui, ó, certo? Já deixa, já vai deixar eles para cá, ó, quarta bomba aqui, a quinta vai cair para cá, certo? Já deixa eles aqui, ó, quinta, a sexta aqui em cima, certo? Sexta vai cair aqui, deixa eles chegar, pronto. Sétima lá embaixo, vamos lá para baixo, não sei se vai dar tempo, com certeza não. Vamos tentar atrair eles para cá, ó, que agora vai resetar a posição de novo, vai vir aqui, não deu tempo deles ir. Segunda lá em cima, deixa eles vir para cá, ó, terceira vai cair aqui, galera, ó, terceira vai cair aqui, então deixa eles, ó, terceira caiu aqui, perfeito. Quarta aqui em cima, se você tiver, ah, uma coisa que eu falei, habilidade, ai, caramba, quarta, quinta aqui, ó, tenta se manter aqui nessa parte que a bomba vai cair aqui, perfeito. Utilizar habilidades de rolagem, sexta lá em cima, sétima aqui embaixo, ok? Então tenta manter os zumbis aqui na parte de baixo aqui, ó. Ó, ih, caramba, não deu tempo ali, agora coloca para cá, ó, eles vão vir aqui nessa parte, beleza? Ó lá, explodiu, resetou a posição, segunda vai cair lá, terceira aqui, ó, certo? Terceira bomba vai cair aqui para cima, então você já fica circulando, ai, não pegou todos, ok, terceira, quarta vai cair aqui, certo? E a quinta aqui embaixo, tá, galera, ó, a quinta vai cair aqui embaixo, fica circulando, ih, rapaz, tem que ter o controle. Sexta vai cair lá em cima, galera, então você já fica aqui para baixo, ai, caramba, bateu quase, hein? Nossa, ó lá, a sétima vai cair aqui, beleza? E por último vai cair a bomba aqui, ó, então eu só vou sair circulando nessa parte e voa lá, nossa, se ele não tivesse enchido a vida, ia ser um sucesso, tá? Segunda aqui, terceira a gente desce para cá, eu vou encher a vida aqui porque senão ele vai que ele me dá um tapa, perfeito. Terceira, quarta lá em cima e a quinta aqui embaixo, tá, ó, a quarta caiu lá, fica circulando nessa parte aqui de baixo que ela vai cair aqui, ó. Opa, quinta caiu aqui, opa, sexta lá em cima, certo? É a sétima aqui, ó, ela cai bem para cá, a quinta, ó, a sétima vai cair nessa partidinha aqui, ó. Prontinho, concluiu, praticamente não gastamos armas nenhuma, tá, galera? A outra dica que eu esqueci de mostrar para vocês aqui no início é você utilizar essa habilidade aqui, ó, a de rolar, tá? Porque aí quando vai cair a bomba, aí você, eu sempre esqueço dessa habilidade, mas é importante que agora eu mencionei para vocês em vídeo, beleza? E a gente vai conseguir aqui pegar todas as recompensas e aqui o que eu entrego para vocês é você sempre fazer no máximo até 1.600, assim, tá? Caso você quiser fazer mais a pontuação, ela é muito mais forte, tá? Então agradeço geral aí do WhatsApp, mano, se caso você enviou o vídeo aí ou não mandei um salve, mano, brigadão mesmo pelo apoio aí ao canal. Todo mundo que manda mensagem no privado, eu tento responder todo mundo o mais rápido possível. Isso é muito importante, o apoio teu aqui no canal. Caso você gostou aí do conteúdo, já se inscreva, marque as notificações para você não perder nenhuma novidade, beleza? Um grande abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho